O que eu vou contar pra vocês hoje não foi uma projeção astral, mas foi algo que aconteceu de verdade aqui na minha casa e não só comigo. Então vem comigo. Bom, isso agora que eu vou contar pra vocês é algo que eu tinha um pouquinho de problema de compartilhar com as pessoas porque é uma coisa estranha de ser compartilhada e até alguns meses atrás eu achava que as pessoas ainda não estão preparadas pra poder receber esse tipo de notícias, então eu levei na brincadeira. Então pra quem me acompanha no Instagram, viu esses stories que eu postei no dia que aconteceu isso, mas eu levei assim bem na brincadeira mesmo pra não me chamarem de louca na verdade, mais do que eu já sou, mas eu tomei um pouquinho de cuidado pra compartilhar isso e eu gostaria de contar agora pra vocês com detalhes de como é que foi esse dia. Isso aconteceu em março desse ano, que é o nosso inverno onde neva bastante. Meus filhos eles não têm costume de acordar, levantar e me contar sonhos, eles nunca fazem isso na verdade, né? E nesse dia o Andrew levantou da cama e veio assim todo feliz me contar o que foi que ele sonhou, que foi algo muito lúcido, foi muito real pra ele. Ele disse, mãe, eu sonhei que tinha uma nave aqui em cima e descia uma luz do meio dessa nave e dentro dessa luz vinham seres que vinham até na minha direção. E tudo isso foi muito claro. E eu falei, nossa filho, que legal, que sonho bacana, né? Acho que realmente eles vieram aqui e falei assim pra ele. Eu acho que eles realmente vieram visitar a gente e você viu uma projeção astral, talvez isso não tenha sido um sonho, né? E aí tá, a gente desceu, viemos tomar café, aí colocamos a Yuki e o Benji pra ir lá no jardim, né? E o jardim tava lotado de neve, eles brincaram lá na neve e aí eu fui lá fora pra ver, na verdade, como é que tava o jardim com a neve e aí eu encontrei um buraco na neve. Imagina só, o jardim todo cheio de neve e bem em um lugar um buraco. E nesse lugar onde tava o buraco, a grama foi arrancada. Meu jardim é todo cheio de grama, mas nesse buraco não tinha grama e não tinha neve. É como se a neve caísse ali e a neve não ficasse, né? Tudo derretia, é como se estivesse quente aquele lugar. E aí eu fiquei, mas o que é isso, né? Até ontem, até ontem tava tudo normal, tava tudo repleto de neve e exatamente hoje encontramos esse buraco. E aí, olha só esses vídeos que eu fiz pro Stories do Instagram, levando da brincadeira. Gente, eu vou mostrar pra vocês nossos jardins. Estão vendo as pegadinhas aqui, esses buraquinhos? É pegadinha da Yuki do Pente. Agora eu vou mostrar pra vocês algo muito bizarro. Olha isso. Gente, isso aqui é um buraco no nosso jardim. Eu não sei de onde vem esse buraco. E olha só, a grama foi arrancada desse buraco. Eu não tenho vasos em cima da grama. Os nossos vasos ficam em cima aqui do terraço, tá vendo? Gente, o que é isso? Que coisa bizarra, gente. Isso aqui não tava aqui ontem. Olha, será que é um portal? Eu vou meditar lá dentro. Talvez eu consiga entrar em outro planeta. Então, como vocês viram, é um buraco que ficou ainda por meses. Veio a primavera, veio o verão. E naquele lugar não nascia a grama. Foi um lugar realmente que parece que alguma coisa muito quente desceu ali. Queimou a grama ali, né? E fez alguma coisa com a terra. Para que a terra, para que não nascesse grama naquele lugar. E foi uma coisa, assim, bem bizarra, viu, gente? Porque a gente nunca tinha visto uma coisa dessa. E foi exatamente no dia em que o Andrew acordou contando essa experiência. Que é uma coisa que ele nunca faz, né? Então, assim, a gente, quando a gente começa a ligar as peças, começa a ficar muito interessante. Tem uma outra coisa também que aconteceu nesse mesmo dia, tá? Então, é por isso que esse dia é um dia que a gente nunca vai esquecer. É um dia realmente bizarro. Que se eu contasse isso algum tempo atrás, as pessoas realmente falam assim, nossa, que família louca, né? Mas hoje em dia faz tudo sentido. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Podem pensar o que vocês quiserem. Pode até ser a imaginação, sim, da minha cabeça. Que eu tenho muita imaginação. Pode, né? Pode ser. As pessoas acreditam no que querem. Eu só estou aqui compartilhando com você o que foi que a gente, como família, a gente viu que realmente aconteceu. Nesse mesmo dia, o Andrew falou, nossa, ele está coçando aqui atrás no meu pescoço, né? E eu também acordei com essa coceira. Só que eu coçava, assim, porque, nossa, alergia é normal, né? E eu acordei coçando, assim, meu pescoço. E aí eu fui ver. O Andrew me mostrou o pescoço dele e falou assim, mãe, vê se tem alguma coisa aqui. Será que um bichinho me mordeu, né? Alguma coisa assim. A hora que eu vi aquilo não era uma mordidinha de bicho e não era uma alergia, porque era um círculo perfeito. Era um círculo perfeito como se alguma coisa tivesse encostado e deixado umas marquinhas, porque no meio desse círculo tinham umas marquinhas, assim, brancas. É como se aquilo lá já estivesse há uma semana na pele da pessoa, né? E estava cicatrizando. Era como... Parecia, assim, uma queimadura que estava cicatrizando já há mais de uma semana, mas ele não tinha. Foi uma coisa nova. Então, vocês vão ver aqui na foto que eu vou compartilhar que era um círculo perfeito e tinha algumas marquinhas no meio desse círculo. Infelizmente, eu não encontrei mais a minha foto, eu não sei. Porque na hora que eu fiz a foto dele, ele também tirou uma foto do meu pescoço e a gente tinha a mesma marca do mesmo lado. Pois é, como vocês estão vendo. Essa é a única foto que eu tenho, foi a única foto que eu tirei, mas eu acho que dá pra ver claramente de que parece que foi algo que estava sendo cicatrizado já há alguns dias, né? Não era uma coisa assim recente. E pelo que eu já escutei, gente, pelo que eu já fui procurar por aí, quando a gente tem uma marca, assim, que não é daqui desse planeta, a cicatrização é muito rápida. Então, era uma coisa que aconteceu aquele dia, mas já estava cicatrizando de uma forma muito rápida. E a gente tinha, assim, a sensação olhando de que já estava muitos dias lá, tá? Então, isso pra mim também tem muito a ver, tá? É uma coisa, assim, que eu também vou procurar saber como é que é, porque é difícil, às vezes, de acreditar, né? Por mais que a gente cresça sabendo dessas coisas, quando acontece com a gente, é diferente. Aí você quer saber como é que é, né? Como que aconteceu com as outras pessoas. Eu sou assim também, tá? Não é que eu sou cética, mas eu também tenho curiosidade de saber como é que foi o que aconteceu com as outras pessoas pra poder comparar. Bom, então foi isso que aconteceu. Aí, tá, esse foi um dia que a gente nunca esqueceu. Foi uma coisa, assim, bizarra, que continuou na nossa memória. Só que o ano foi passando e a gente foi vivendo normal, né? Não lembramos mais disso, até que em outubro, né, eu fui para o Brasil. Gente, eu não percebi nenhuma diferença em mim, tá? Se alguém quiser saber, depois desse dia, eu realmente não percebi, assim, uma diferença no corpo. Mas quando eu fui pro Brasil, que eu contei pra vocês já, que eu fui enviada pro Brasil e aconteceu tudo de uma maneira que quando eu conto, as pessoas falam, uau, isso foi um milagre, né? Porque realmente foi tudo preparado. Eu nunca sabia o que eu ia fazer no dia seguinte, mas era tudo preparado pra mim fazer. Era como, assim, o dia era todo organizado. Tinha uma agenda programada pra eu fazer lá no Brasil, tá? E aí, um dos pedidos dos meus mentores era para eu ir até o hospital onde eu nasci. E eu tinha que me conectar com aquela energia que eu trouxe quando eu nasci. Era como se eu tivesse que adentrar aquele portal novamente e ancorar aquela energia. E quando, gente, nesse dia que eu fui pro hospital, eu postei no Stories, agora que, sabe, que vai caindo a ficha? Eu postei no Stories, a minha bochecha tava muito vermelha. Eu tinha um calor, vibrava, assim, do peito, da direção do peito até o meu chakra coronário, vibrava e queimava. Era uma coisa, assim, que queimava, queimava, queimava. E eu fiz ali o Stories falando assim, gente, olha a minha bochecha, é porque eu tô comendo coisas muito doces, é porque eu tô comendo um monte de coisas que meu corpo não tá acostumado. Eu liguei aquilo ali como se fosse uma alergia, sabe, assim, tipo uma dermatite por causa de alimento. Mas agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo porque esse calor que eu sentia do meu peito até a minha cabeça, era porque algo estava vibrando dentro de mim, estava mudando toda a frequência vibracional do meu campo e eu senti o meu campo totalmente diferente. E quando eu fui lá no hospital fazer essa meditação, vocês não sabem o que foi que eu senti lá, eu não consigo explicar com palavra. Era como se algo dentro de mim vibrasse tão forte, era assim, de dentro pra fora, vibrasse e mudasse toda a frequência do meu campo vibracional. Eu ficava fazendo assim, ó. Eu senti, eu ficava pulsando no meu campo vibracional. Né, então, eu saí do hospital, gente, com uma outra energia, com uma outra frequência. Isso foi muito claro, que eu não consigo explicar pra vocês com palavra como foi que eu me senti quando eu saí de lá. Minha irmã estava junto comigo, ela sabe. Eu falei, Érica, foi incrível, eu nunca senti isso. Foi, assim, uma sensação, foi realmente de ter entrado, adentrado um portal e quando eu saí desse portal e voltei ali pra realidade, eu já era uma outra pessoa com uma outra energia, um outro campo vibracional. Realmente ali foi ativado algo em mim. Eu voltei diferente. E aí, a gente nunca entende as peças quando elas estão soltas. É difícil de você entender. Mas agora, exatamente nessa semana, eu liguei as peças. E como vocês sabem, há poucos dias atrás, eu postei um vídeo falando sobre, com o título O Mundo Intraterreno no Brasil. Assiste esse vídeo, porque aí vocês vão ligar as peças, tá? Quando eu postei esse vídeo, eu ainda não tinha feito todas essas... Eu não tinha ligado as peças ainda, então, assim, elas estavam todas soltas. Então, eu tô contando... Eu tava contando as coisas ainda sem entender muito bem quando foi que aconteceu. Eu falei no vídeo, assim, eu nem tenho ideia quando é que foi instalado, porque eu não me lembro. E agora, eu tenho certeza de que esse aparelhinho foi instalado lá em março desse ano, quando eles vieram aqui em casa. E aquele buraquinho que eles deixaram aqui no jardim foi simplesmente pra falar, olha, nós estivemos aí. Então, aquilo que você vai... que você vai ver em poucos meses, você vai fazer a ligação com essa prova que nós deixamos pra vocês. Então, assim, as coisas começaram a ligar. Aquele aparelhinho foi instalado, ele foi ativado em outubro desse ano. E exatamente em outubro desse ano foi quando eu tive aquela projeção astral, né, que eu contei no vídeo. Projeções astrais eu não conto imediatamente, porque, pra mim, logo quando eu volto, parece que faltam informações. Então, eu espero algumas semanas para que eu possa receber mais informações ou compreender melhor pra poder repassar pra vocês. Eu acho que vão ter alguns projetistas aqui que vão concordar comigo, que muitas vezes parece que falta informação, né? E é por isso que eu queria muito que mais pessoas se contactassem, me contactassem, pra que a gente possa compartilhar essas experiências, né? Porque tem coisas que, às vezes, eu nem entendo. E aí você fez a mesma experiência, teve a mesma experiência e vai conseguir me explicar o que foi isso. Então, quando eu tenho uma projeção astral, eu espero, às vezes, um mês pra poder contá-lo. Porque nesse um mês vem mais lembranças, mais memórias, mais informações. Então, isso que eu contei pra vocês na semana passada, nesse vídeo onde eu conto do aparelhinho, que foi falado pra gente que a gente tem algo dentro de nós, que eu vi um círculo azul, assim, na garganta, essa projeção astral eu tive no começo de outubro, antes de ir para o Brasil. Então, olha só que interessante. E agora as coisas estão batendo. As peças, eu estou começando a encaixá-las. Foi ativado no Brasil, né? E por que foi ativado no Brasil? Porque, a partir de agora, eu preciso passar as mensagens de forma diferente. E essas mensagens não podem ter interrupções do lado de fora. Porque as ondas que estão sendo vibradas lá fora são ondas que interrompem o chakra larínse das pessoas, o chakra coronário. Então, é por isso que eu senti aquela vibração muito forte do meu chakra do coração até o chakra coronário. Vibrava e queimava. Era por isso, gente. Porque eles precisam neutralizar com esse aparelhinho aqui. A nossa energia é neutralizada. Nós não somos atingidos e as mensagens não saem distorcidas, tá? Essa é a palavra. Distorção de mensagens. É por isso que nós ganhamos esse aparelhinho. Então, as pessoas que estão à frente de um trabalho, que é um trabalho de luz, repassando conhecimento, sabedoria, né? Das experiências que estão tendo. As mensagens precisam passar sem distorção. Porque nesse ano que estamos vindo agora, de 2022, haverá muitas mentiras, muitas distorções de mensagem, muitas vendas, né? Então, a espiritualidade não quer que as pessoas que trabalham com a luz, com a espiritualidade, passem mensagens que não sejam verdadeiras. E é por isso que nós teremos o perigo de sermos influenciados pelas mensagens de fora, né? Com essas ondas que estão lá fora. Nós todos teremos, passaremos por esse perigo de sermos influenciados e manipulados. Então, quem está à frente vai precisar, sim, de um aparelhinho que neutralize essas vibrações. Então, agora eu entendi tudo. Caiu toda a ficha. Porque 2022 realmente será um ano onde as pessoas perderão um pouquinho da consciência delas, serão muito manipuladas, serão... O marketing vai estar muito forte, né? Se você não assistiu o nosso vídeo sobre as energias de 2022, por favor, assiste. Vou colocar aqui no card pra vocês. Porque nós conversamos sobre isso, como é que vai ser o ano que vem. E a manipulação vai estar muito forte. Se a gente não ficar centrados no nosso coração, nós iremos nos perder, sim, no ano de 2022. E aí a coisa vai ficar feia. E como o planeta perde, no momento, né? Muita espiritualidade. Espiritualidade significa alinhamento, coerência. Estamos totalmente mente, coração, corpo e espiritual em uma coisa só, né? Então, é muito necessário que permaneçamos em paz, em harmonia interior, né? Para que a gente fique centrado no nosso coração, para que não nos deixemos iludir com tudo que vai ser vendido para nós lá fora. Então, é para isso que algumas pessoas receberam este aparelhinho, tá? Aqueles que já nasceram com essa missão de serem mestres, de estarem à frente em um caminho, receberam este aparelhinho. Eu acho que é isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Eu acho tão legal, né? Acho tão legal quando a gente começa a entender as coisas, porque eu também sou assim, gente. Quando eu recebo umas mensagens, às vezes eu não entendo tudo o que eu estou recebendo. E eu falo, ai, é tão fascinante quando você começa a ligar os pontos e a entender tudo o que está acontecendo, sabe? É uma coisa muito fascinante, porque eles trabalham de forma perfeita. Perfeita mesmo. Não que não exista falhas, né? No mundo espiritual. Não vou dizer isso, porque com certeza existe sim. Mas assim, eles têm uma maneira de trabalhar que é tão bonita, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Será que eu tenho mais alguma coisa para falar? Você tem alguma pergunta? Ah, uma coisa que eu queria falar também, que completa um pouquinho o vídeo que eu postei sobre o mundo do nitaterreno no Brasil. Eu falo no Brasil porque é uma coisa que eu sinto. Isso não foi uma informação passada para mim, tá? Mas eu sinto que é no Brasil. E por isso que eu sinto também que o meu aparelhinho foi ativado no Brasil. Do meu filho, eu não sei se foi ativado. Eu não perguntei. E não sei também se ele está sentindo. Posso perguntar para ele. Eu até pedi para ele para fazer esse vídeo comigo, mas ele tem vergonha e não quer. Mas não tem problema. Mas eu vou perguntar para ele se ele sente alguma coisa diferente. Mas o que eu queria falar é que quem tem esse aparelhinho não tem pigarro, tá? Não tem pigarro, não tem dor de garganta, não tem sensação de gripe. Esse aparelhinho não dá para você uma sensação de gripe nem de pigarro. Então, muitas pessoas me escreveram falando para mim Ah, então eu tenho aparelhinho porque eu tenho muito pigarro. Eu tenho que fazer... Gente, eu tenho que fazer assim o tempo todo porque eu sinto uma vibração. É uma vibração. É uma cosquinha que dá lá atrás do seu pescoço. Não é nem minha garganta. É lá atrás do pescoço que vibra e aí coça um pouquinho aqui. Você parece que coça a garganta mas não é a garganta, tá? Então, assim, eu estou sentindo muito e quando às vezes eu falo às vezes quando eu dou sessão de três horas que eu preciso falar por três horas essa vibração que eu sinto aqui no meu pescoço ela incomoda um pouquinho as minhas amígdalas. Aí eu fico fazendo o tempo todo e nem sei por que que eu estou fazendo porque eu não tenho que engolir nada, tá? Então, para quem me mandou mensagem, já sabe sintoma de pigarro não é um sintoma de quem recebeu esse aparelhinho. Nem dor de garganta nem gripe, tá? É só uma vibração que sentimos atrás do pescoço. Gente, eu só queria abrir um parênteses aqui agora no vídeo bem rapidinho para dizer para você que neste período entre março e até outubro aconteceu algo sim, muito incrível comigo que a minha vista mudou. Eu tinha na verdade eu ainda tenho o ceratocone que é uma doença incurável nos nossos olhos que ele vai aumentando a cada ano as pessoas podem até chegar a ficarem cegas. Então eu tinha coisa de 40% de visão no lado direito e 60% de visão no lado esquerdo e de repente eu não consegui mais enxergar com o meu óculos então eu fui fazer o teste dos meus olhos e a ceratocone tinha o ceratocone tinha diminuído é uma coisa que não acontece. Ceratocone a gente também não pode fazer cirurgia não existe uma operação para ela se você não assistiu esse vídeo assiste porque quando aconteceu isso eu ainda não fazia essas ligações então tem tudo a ver quando muda o nosso campo vibracional significa que o perispírito aconteceu algo com o nosso perispírito que interfere também no nosso corpo físico então só para só para deixar aqui claro que eu acabei o vídeo e me veio esse insight de que aconteceu sim algo nesse ano com o meu corpo físico que foi diferente que foi algo assim extraordinário tá então só queria deixar esse parênteses então é isso gente que eu queria passar para vocês segunda-feira que vem estarei com mais um vídeo sobre projeção astral se você se interessa por esses assuntos não esquece de se inscrever no canal deixa o seu like a sua curtida né porque isso aí ajuda a gente a continuar compartilhando essas mensagens com vocês compartilhe com quem com quem gosta e deixe um comentário se você teve alguma experiência parecida eu vou amar escutar a sua experiência né e talvez você também possa vir comigo aqui em uma live para poder contar um pouquinho das suas experiências um beijo para vocês uma boa semana e até a próxima live um beijo Legenda Adriana Zanotto